Como que eu vou dizer pra ele Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ele faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito E agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu? O nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo Até combino com o que eu vou dizer pra ele Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ele faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito E agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Faz de conta que eu te conheço bem Eu quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina Só você não vê Mas eu vejo, eu vejo Ai, saio no espelho pra tentar ligar Invento mil acasos pra te esbarrar por aí Não sei o que eu faço, eu quero mais Eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ele Que eu quero aquele beijo Que eu sei guardar segredo Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ele Que eu amo o seu jeito Que o seu óculos é maneiro Que ele faz minha pupila dilatar Que ele faz minha pupila